E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar como você entrar em modo de download aqui no seu dispositivo da Samsung, o M53. Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Para fazer esse procedimento pessoal, primeiramente você instala os drives da Samsung aí no seu computador. Basta você pesquisar como instalar os drives da Samsung, certo? E aí você instala. Depois que você instalar os drives da Samsung pessoal, você vai conectar aqui um cabo USB no seu computador e outro aqui no seu dispositivo. Faz a conexão aqui, beleza? Ele já conectou até reconhecer aqui no computador. E agora pessoal, você vai desligar o aparelho segurando o botão volume menos e o botão de desligar. Quando ele desligar, você troca e segura o botão volume menos e o mais, beleza? Então vamos lá. Desligar o aparelho. Vamos segurar o botão volume menos e o botão de desligar. Segurar os dois. Desligou, agora segura o botão volume mais e o botão volume menos. E pronto pessoal, ele entrou aqui em modo de download. Pegou aí, segura o botão de volume menos e o botão de desligar o aparelho. Quando ele desligar, você troca e segura o menos e o botão de mais, beleza? Ele vai entrar aqui em modo de download, certo pessoal? Está aí, modo de download aqui. Apertei o volume mais e entrou nessa telinha de modo de download. E aqui pessoal, em alguns aparelhos, caso esteja com loop infinito na tela da Samsung, para você entrar nesse modo de download aqui, caso o seu aparelho esteja em loop infinito e não consegue iniciar, só fica na logo da Samsung. Para você entrar no modo de download também, é só você segurar o botão volume menos e o botão de desligar o aparelho. Quando ele desligar, você troca e segura o botão volume mais e o botão de ligar o dispositivo, beleza? Aí ele entra também em modo de download. Então é isso galera. E sim, caso você queira saber como sair desse modo de download, é só segurar o botão volume menos. Vou tirar aqui até o cabo. Agora eu vou mostrar como sair do modo de download. Seguro o botão volume menos e o botão de desligar o aparelho, certo? Seguro os dois aqui, ó. Menos e o botão de desligar. Aguarda. E pronto. Ele vai desligar a tela. Você pode soltar que ele vai reiniciar agora. Já vai iniciar normalmente, beleza? Então galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei como você entrar no modo de download e também como você sair do modo de download. Aqui no seu aparelho. Agora ele está iniciando normalmente. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.